Panorama TVC está de volta e nós estamos entre duas datas que inspiram debates sobre o meio ambiente. O dia da árvore, que foi na quinta-feira, dia 21, e a chegada da primavera, neste sábado, dia 23 de setembro. Em um momento em que nós sofremos com uma forte onda de calor, ainda é importante falarmos sobre árvores, preservação do meio ambiente, da natureza que nos cerca, não é? Então, por isso, eu convidei hoje o Otton Arruda, que é chefe do Viveiro Municipal, que vai falar com a gente um pouquinho sobre essas questões. Boa tarde, Otton. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, o prazer é todo nosso de estarmos aqui. Bom, vamos começar falando, então, sobre algumas ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que já foram realizadas ao longo deste mês e agora estão sendo reforçadas nesta semana. Por causa do dia da árvore, da chegada da primavera, como é que está esse debate com a população, a participação da população nessas ações? Bom, a participação da população é sempre muito intensa, principalmente quando nós estamos passando por uma semana, por um período de muito calor, né? Em que as pessoas sempre nos procuram e falam, nossa, como está quente, precisamos cada vez de mais árvores. Então, sempre a população nessa questão apoia bastante e tem muito interesse em estar participando. De que forma o plantio de árvores contribui nesse processo de amenizar o clima? Bom, hoje em dia já existem muitos estudos, muitas pesquisas que comprovam a grande importância e a eficiência de cidades, de ambientes urbanos já mais arborizados. A presença de plantio de árvores em formato de florestas urbanas melhoram a temperatura, a umidade, a sensação térmica. Isso são efeitos diretos. Indiretamente contribuem também com a fauna local. São muito importantes na questão de doenças respiratórias, melhoria da qualidade do ar. Os benefícios são muito amplos, né? A cada R$ 1,00 investido em arborização, no futuro economiza-se R$ 5,00 em saúde, por exemplo. Olha só, é importante falar, ainda mais na nossa região, tão quente, um clima tão seco nessa época do ano, né, Ótão? Então, por isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está reforçando aí o plantio de árvores durante este mês, esta semana. Nós teremos agora, no próximo domingo, um plantio também. Sim, sim. No domingo, teremos um plantio com dois grupos voluntários, né? São grupos dos quais a população se uniu e fazem um movimento de estar chamando ali a população vizinha, os apoiadores dos projetos. E, principalmente, são grupos que não estão focados apenas em fazer um plantio, e sim em cuidar, em perpetuar e garantir que essas mudas cresçam e se desenvolvam e façam sombra, né? Então, tão ou mais importante do que simplesmente plantar, é cuidar dessas árvores depois. Isso é importante também, né? Que a população acompanhe não só, não só vá lá, plante a árvore, mas que continue preservando, né? Para que elas cresçam. E esse é o papel também de orientação do viveiro itinerante, né? Um serviço da Prefeitura de Rio Preto. Eu gostaria que você falasse como ele funciona. Bom, nós realmente, nós já não apoiamos causas mais antigas, que faziam aqueles grandes plantios, né? Muitas vezes que acabavam sendo um pouco irresponsáveis, de depois não estar dando essa manutenção, os cuidados com as árvores. E também, nós já também não trabalhamos mais com essas hipóteses de meramente distribuir mudas, né? Então, como hoje em dia o nosso município cresceu bastante e nem sempre todas as pessoas têm acesso, têm condições de ir ao viveiro, tá? Nós estamos trabalhando com as 10 macro-regiões que dividem o nosso município e estamos levando o nosso caminhão lá do viveiro em todas essas 10 macro-regiões. E lá o viveiro leva, além de mudas, né? Mudas de pequeno porte, mudas de médio porte, grande porte e frutíferos. Levamos uma série de folders, panfletos, materiais de educação ambiental, onde além de simplesmente doar uma muda, né? A gente enriquece e abastece a população com muita informação. Porque o mais importante é escolher certo no momento do plantio, porque depois os malefícios as pessoas irão colher futuramente de uma árvore mal plantada ou uma espécie mal escolhida. Quais são os critérios aí para a definição do tipo de árvore que será plantada? O espaço que a pessoa tem em casa, como é? Sim, com certeza. É interessante que as pessoas levem em consideração a largura da calçada, né? Principalmente quando a gente está tratando de plantio em áreas urbanas. E a presença ou não de fiação aérea, tá? Ou se é aquela fiação mais convencional, se é aquela fiação mais compacta ou se não tem fiação. E também um terceiro aspecto, a presença ou não do recuo do prédio, né? Se aquela casa já começa logo depois da calçada ou se existe um espaço, tá? Aí, baseado nessas informações, a pessoa vai receber as informações se... Bom, aqui cabe uma árvore, mas uma árvore menorzinha. Porque eu tenho presença de fiação ou tenho um semáforo, né? Mas se existe uma fiação mais compacta, ela pode escolher sim uma árvore de um porte um pouco maior. Ou se não houver limitação nenhuma em relação a fiação, a calçada ou o preço de imóvel, ela pode e deve sim escolher uma árvore de grande porte. Não precisa ter medo, né? Uma árvore bem plantada, bem cuidada, não cai. Por isso é importante essa orientação, né? Às vezes as pessoas acham que estão fazendo uma boa ação, mas não podem plantar de qualquer forma nas calçadas aí pelo município. Sim, sim. Toda ação precisa ser muito bem informada. Hoje em dia, já existem técnicas e acompanhamentos, recomendações para todo tipo de trabalho, principalmente para plantio de árvores. Então, muitas vezes, uma boa ação, quando não bem seguida, não bem acompanhada ou supervisionada, ela no futuro pode virar um inconveniente para a pessoa, sim. Quando a gente fala dessa questão de clima, de amenizar as temperaturas, existem espécies mais adequadas também para isso? Sim, existem também, já existem alguns estudos que existem algumas espécies, principalmente aquelas com raízes pivotantes, aquelas raízes que vão mais profundo, elas conseguem buscar água ainda mais fundo e, a partir do seu processo de evapotranspiração, liberar gotículas de água na atmosfera. Um exemplo de uma árvore que tem um efeito muito interessante, por exemplo, é a sibipiruna. Ela é uma árvore que ela borrifa, uma árvore adulta pode chegar a liberar, em formato de gotículas, mais de 200 litros de água por dia na atmosfera. Então, existem árvores que também contribuem ainda mais do que as outras nessa questão da melhoria do clima e da umidade, sim. Da umidade também, que é muito importante aqui, não é? E, Rio Preto, como é que está a situação hoje em relação à arborização? É importante que haja essa distribuição pela cidade toda, por isso vocês estão visitando todas as regiões da cidade. Sim, sim. Rio Preto é uma cidade bem arborizada, comparado com outras municidades da nossa região. Porém, enquanto nós estivermos passando por temperaturas altas como essa, baixas umidades, como nós estamos vivenciando, isso está demonstrando que ainda não é o suficiente. Já realizamos vários inventários, censos, arbórios, que mostram que Rio Preto, numericamente, é uma cidade bem arborizada, mas muitas vezes, qualitativamente, ainda não. Precisamos arborizar ainda mais, precisamos arborizar ainda melhor e também temos que ter muito cuidado com as podas excessivas que a gente vem notando bastante nas nossas ruas também. E, falando em podas, a gente está aí no início da primavera, vemos aí os IPs, não sei se é o nome correto, dessas floridas, cor-de-rosa agora nesse momento, não é? Outras espécies também que embelezam a nossa cidade. É importante que as pessoas saibam preservar, manejem de forma correta a natureza ao nosso redor. Exatamente. Nesse momento, que nós estamos aqui no final do inverno, início da primavera, é um período que nós estamos passando por uma exuberante florada dos IPs brancos, já passamos pelo amarelo, estamos agora no finalzinho da florada do IP rosa, já estamos iniciando também de uma coloração roxa bastante intensa o jacarandá. E para que todas essas árvores possam florir, possam desempenhar todo o seu potencial, toda a sua beleza, elas precisam ser muito bem cuidadas. E uma poda, de qualquer forma, ela acaba sendo uma injúria, uma agressão na árvore. Então, essa poda tem que ser feita apenas quando necessário e retirar oportunamente apenas aquele galho que está causando algum problema, ou com risco de queda, ou obstruindo um semáforo, ou causando algum risco a uma afiação. Tá certo. Bom, a gente estava falando então do viveiro itinerante, está sendo levado aí para as regiões de Rio Preto. Nós teremos ainda, então, neste mês, região do Bosque, Talhado, Chimite, região da Represa e Céu. É isso? Exatamente. Nós vamos percorrer, já estamos percorrendo as 10 macro-regiões da cidade. Iniciamos no dia 2, fizemos a semana toda e estaremos na próxima semana percorrendo todas essas regiões. Então, a gente fala que os moradores, os munícipes dessas regiões, fiquem atentos ao site, aqui à TV Câmara, ao site da Prefeitura e vejam o dia que o nosso caminhãozinho vai estar mais próximo à sua casa e vá lá nos fazer uma visita e escolher a muda mais adequada para vocês plantarem a sua casa. Aí, quem quiser fazer isso, é só chegar até o caminhão, pegar as orientações? Sim, todo morador de Rio Preto, leve para a nossa conferência também um documento pessoal e um comprovante de residência, pode ser digital, pode ser uma foto, né? Simplesmente para que a gente consiga preencher ali a nossa fichinha de cadastro, para que a gente possa um dia, se necessário, fazer uma visita, ver como foi feito esse plantio, tá? E retirar gratuitamente até duas mudas de árvores com a nossa equipe que vai estar à disposição. Tá certo. Bom, então teremos também plantio neste domingo, dia 24 de setembro, na Represa Municipal, Lago 3, às 8h30 da manhã. Aí vai ser o projeto Corredor Ecológico, né? E o Muda que a Cidade Muda também vai estar às 8h30 da manhã, na Avenida José Monia, perto da Praça do Vivendas, é isso? Exatamente. Estaremos com esses dois grupos de plantio da Organização da Sociedade Civil, tá? Ali no próximo ao Lago 3, ali próximo ao parque ali da região dos Damas, vamos estar fazendo um plantio bem próximo ali às recém-reformadas pistas de caminhada e de bicicleta, tá? E na José Monia, vamos estar ali com o grupo do Muda, que é a Cidade Muda, bem no seu finalzinho da Gisemonia, bem próximo àquela rotatória bem grande que tem ali, tá bom? Convidamos a todos para estarem participando, indo lá com sua família e botando a mão na terra. Tá certo, Otto. Muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos o convite.